olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras eu sou Edson Almeida e esse é o canal experimentador do sertão respondendo aqui a uma pergunta de um colega do canal aí e perguntou que a gente fala muito de leucena e gliricídia e ele não sabe a diferença entre um e outro então a gente vai mostrar aqui estamos falando aqui do sítio Santa Fé Ribeira do Amparo no estado da Bahia e essa é a folha da gliricídia a folha da leucena é miudinha bem miudinha então folha da leucena e a folha da gliricídia a folha da gliricídia lembra muito a folha da da agora como uma frutífera ciriguela então quem conhece a ciriguela a folha da gliricídia lembra um pouco aí o tronco da gliricídia ela tem essa característica quando ela está mais jovem ela é assim e quando ela vai ficando já mais para a árvore mesmo essa daqui eu não consigo abarcar com a mão não aqui em cima lá embaixo é mais grosso ainda sempre plantio a partir de estaca então você corta uma estaca que já está em madeirada seria o caso lá embaixo mais ou menos aí 70 80 centímetros e aí faz o plantio o tronco da gliricídia da leucena tem esse aspecto aí ambas são madeiras moles não são madeiras muito duras madeiras moles a vagem da leucena é inconfundível ela dá esse cacho enorme então quando você olha para um pé de leucena quando está frutificando olha o aspecto é isso aí que você vai ver vagens e mais vagens por isso que chamam ela de invasora e eu vou ali agora mostrar a vagem da gliricídia não tem muitas vagens nessas gliricídia mas observe que é diferente aí ela é menorzinha e não tem aquele cacho tão grande como tem a leucena flores também da gliricídia está muito pouco tentar focar aqui no alto no centro da tela aí ela é bem rosinha enquanto que a da gliricídia é uma bola da leucena é uma bolinha vou achar aqui uma uma flor da leucena para mostrar a vocês e essas são as flores da leucena ela começa com essa bolinha aí e aí solta essas penugens aí que se transformam nessas pequenas vagens aqui entre os meus dedos e depois vira essas vagens enormes aí ok acho que deu pra gente dar uma explicação pelo menos básica aí das diferenças entre a leucena e a gliricídia deixa vocês um forte abraço se gostaram desse vídeo deixe o zainha se não gostou coloque aí não gostei não tem problema mencione nos comentários as razões porque você não gostou a razão e fica aí sempre que você tiver uma dúvida aí pode nos mandar a gente vai fazer o possível para responder dentro das nossas possibilidades aqui não é inscrito na escrita dedinho aí no botão de se inscrever e vai fazer parte da família dos experimentadores e experimentadoras forte abraço fique com deus e até o nosso próximo vídeo e papai do céu se nos permitir